Pessoal, boa tarde, eu pastor Gilberto passando aqui, fazendo um vídeo para vocês aí do canal. Eu confesso para vocês que esse vídeo tem muito tempo que eu estava querendo fazer aqui nesse lugar, mas não tinha sido possível devido à questão do tempo das chuvas, né? E também muita vegetação, né? Eu quero mostrar esse vídeo principalmente para os nossos seguidores aí do estado Ceará, Pernambuco, Norte de Minas, que são as pessoas que têm grande dúvida, igual aquele morro lá, igual vocês estão vendo, eu vou tentar melhorar o tipo da filmagem para vocês. Mas, o que acontece? Vocês que tiram aí essas pedras, que acham muitos quartos nas montanhas aí do Ceará, vocês que acham muitos quartos aí do Nordeste, do Sudeste, de modo geral, olha só, como que se explora cristais de terra vermelha. Olha lá, olha como que essa montanha, ela é perfurada, quase que de metro a metro, está vendo, gente? Muita gente está me mandando muita mensagem, principalmente depois que eu postei o vídeo dos cristais de terra vermelha, mostrando os preços das pedras. Observe que cada um desses buracos que vocês estão vendo aí, essas pintas mais escuras aí do vídeo, que vocês estão vendo, né? Isso aí são as... como é que eu posso dizer? São as catras que o pessoal cava, são catras de um metro e meio, no máximo dois de profundidade, vocês podem ver que a montanha está furada uma catra do lado da outra, ó. Olha aí, está vendo? Por que que tem que ser assim? Ó. Vou tentar melhorando aqui para vocês entenderem. Eu não vou lá, porque não tem necessidade, o que eu quero mostrar realmente é daqui, tá? Uma montanha que possui o cristal de terra vermelha, é como se fosse uma malha, tá? É como se fosse uma malha, como se você derramasse um copo de água num determinado local, e naquele posicionamento que você derramou a água, está todo esse corpo geológico dos cristais de terra vermelha assentados sobre o xisto roxo, xisto rosa, xisto cinza, igual vocês podem observar aí do lado de fora dessas catras, que aquilo ali não é a terra vermelha em si, tá? Ó, a terra vermelha é o que está por baixo. Aquelas partes mais arrosadas que vocês estão vendo aí, são os xistos, onde os cristais de terra vermelha vão se alojar sobre eles. Então, cristal de terra vermelha, a gente não toca túnel prolongado, até porque existe o grande risco de um desmoronamento. Então, para evitar o acidente, o garimpeiro de terra vermelha, ele desce a catra, de um metro, no máximo dois metros, ele vai pegar ali aqueles seixos antigos, aquele leito antigo de rio, onde houve a formação desses quartos, e aí ele vai tirar essas pedras, como se vocês também entrarem em outros vídeos meus aí e dizerem assim, Gilberto Gilgarimpo, cristais de terra vermelha. Então, por que que hoje eu estou fazendo esse vídeo? É de longe. Esse vídeo realmente é para ser feito de longe, não é lá no local. Nós já temos vários vídeos aí na internet que mostram como que tira o cristal de terra vermelha, como que tira o cristal, como identifica a linha dele. Já existem esses vídeos aí no YouTube. Esse de hoje eu estou fazendo só para complementar o raciocínio do garimpo de terra vermelha. Por quê? Você pode descer uma cata de um metro no local e você não acertar com um alojamento de pedras. E quando você fizer uma outra cata a dois, três metros de distância, você pode sim descer em cima de um alojamento onde as pedras estão agrupadas e dá uma grande produção. Então, isso aí é por isso que esse morro é todo furado. É por isso que o nome dele é Morro da Pineira, tá? Aqui em São José do Safira, Lavra da Taboinha. Aqui antigamente tinha umas 300 barracas de garimpeiro aqui, mas elas foram todas desmanchadas. Acabou esse garimpo aqui. Ninguém fica fazendo mais esse serviço por aqui. E então, está aí para que vocês possam conhecer a necessidade de quem quer tirar cristal de terra vermelha ter que fazer várias, 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 várias e várias catras. Não consegue explorar o cristal de terra vermelha se não for para fazer esse tipo de trabalho. Tem que ser um buraco do lado do outro, com no máximo até dois metros, que é onde você vai pegar a linha de pedra que vai estar passando por baixo. Então, meus queridos, você que está assistindo esse vídeo aí agora, eu quero te pedir para deixar o seu like, tá? Quero te pedir para compartilhar aí, principalmente o pessoal aí que tem pedido muita orientação pessoal do Nordeste, porque cristal de terra vermelha é um cristal que vende muito, tudo que tira vende, porém, para que seja explorado é necessário as mesmas licenças dos túneos que possui galeria, os cháftes têm que ser a mesma licença, tá certo? Então, eu estou fazendo o vídeo para tirar essas dúvidas, porque tem gente me mandando cristais e pergunta, pastor, eu cavei aqui, mas aqui não deu, como é que eu vou fazer? O que você tem que fazer é isso aí que você está vendo através desse vídeo, é ir perfurando a terra em dois, três, quatro metros, e é onde você vai, com as bênçãos de Deus, acertar uma bola de produção, vai acertar um lugar onde está cheio, você vai acertar um lugar que vai estar com uma grande quantidade de cristais, que a gente chama de alojamento, ó, esse morro aqui também é todo furado, ó, aí, essa área aí, ó, toda, toda já perfurada, aqui embaixo, é uma rocha grande ali de quartos, aqui, ó, bem no rumo aqui da Embaúba, olha, o zoom do celular não vai mais, mas olha aí, uma rocha de quartos, ó, pastor, mas e aí, é em cima dela que eu tenho que cavar cá? Não, você vai cavar ao redor dela, olha, veja bem, tem uma rocha grande aqui embaixo, mas vocês podem ver que os garimpeiros não quebraram ela, eles furaram por cima lá, a montanha está toda cheia de quartos, espalhado no lençol de produção, ok, gente? então que Deus abençoe aí, você continue ligado, é, para você ir aprendendo aí, com as explicações que a gente dá, ô pastor, e qual que é o cristal? Olha, aqui perto de mim mesmo, eu estou filmando para lá, sendo que tem uma linha aqui, perto de mim, bem na beirada do barranco aqui, olha aí, ó, olha o cristal aí, ó, aqui uma outra rocha dele, olha aqui, ó, olha aí, esse é o cristal da terra vermelha, aí, ó, então as pessoas vão cavar, vocês podem ver que a linha dele, ó, está passando aqui, ali tem a rocha, ali atrás tudo é a rocha dele vindo, chegou aqui, ela começou a abrir, está vendo? E bem aqui, eu gosto de olhar bem o mato assim, que é meio perigoso, né, a gente fica entrando no meio de um matinho assim, mas, ó, olha aqui, olha o cristal aí, ó, aí a pessoa fala, mas lá em casa tem desse cristal, pastor, sim, mas é esse que vai vender? Não, esse cristal, ele vai jogar, a matriz dele está aqui, a bola grande, e ele vai jogar nas laterais, olha, ali, então o cristal de terra vermelha, pessoal, ele vai jogar um olho do cristal, aqui, que por exemplo é um cristal com olho, ó, ó, quer ver? Aqui, ó, aí, ó, esse é um cristal de olho, porém, ele pequenininho assim não vende, o cristal precisa ter o mínimo, o mínimo, de 50 gramas, de 10 a 50 gramas, ele já é vendável, tá certo? E olha só como é que ele se espalhou, por aqui afora, ó, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, é isso aqui que você tem que aprender, ó, a rocha está ali, tá certo? A linha veio descendo, ó, descendo a linha aqui, olha eles aqui, ó, agarrado na terra, ó, aí, ó, vou dar um zoom bacana aqui, aí, ó, esses são os cristais que são vendáveis, ó, então a pessoa vai localizar o cristal, e é claro, a outra aqui, ó, vou pegar para vocês verem, ó, ó, olha aí, ó, olha a qualidade, ó, tirei aqui agora, olha outro aqui, ó, ó, e aí você vai arranjar a sua ferramenta, olha outro aqui, ó, a linha é assim, pessoal, ó, você vai achar aquele escororô grandão, aquela base grande, olha, olha aqui, pessoal, ó, 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 eu não vim pronto diretamente para fazer esse vídeo, mas eu aproveitei e parei para fazer para vocês, opa, aqui, ó, você vai encontrar um cororô grande de cristal, com muito olho, e aí você vai quebrar com a marreta, claro que você não vai bater no local onde o cristal vai estar perfeito, porque senão você vai estragar o seu cristal, né, só vai bater sempre nas trincas do cristal, e aqui, eu vou mostrar aqui, vocês viram que eu tirei, opa, eu tirei esse cristal aqui agora, só para mostrar como que funciona uma linha de cristal de terra vermelha, olha aí, foi um cristal que eu acabei de achar aqui agora, tendo acima de 10 gramas, ele já martelado, já é vendável, hoje eles estão pagando a 4 reais o quilo do cristal de 10 até 50 gramas, agora olha só, a linha pegou ali, ela vem passando aqui no barranco, mostrando para vocês que eu estou bem aqui, na beirada da estrada, mas isso é só para fazer esse vídeo para vocês, olha como é que ele abriu aqui de novo, é aquilo que eu estava explicando, acerca de você não se preocupar, onde vai estar a rocha grande, você não vai se preocupar onde está a rocha grande, você vai cortar nas adjacências dela, olha aqui nesse morrinho, como que aqui ele já abriu com um olho bem melhor, olha aí, olha aí no barranco, olha outro ali, e a rocha está onde? a rocha está aqui do lado, então essas explicações, essas explicações que o pastor está passando para vocês aqui do Brasil todo, que toca, que gosta de minerar, é dessa forma, não precisa você querer quebrar essas rochas grandes, a não ser que você está vendo um olho muito grande nela, uma transparência gigante, olha ela aqui do meu lado, olha aqui como é que ela continua, está vendo a linha? isso aqui é um cristal, uma matriz de cristal de terra vermelha, e com certeza ele vai embora, ele não acaba, então é por isso que as catras de cristal de terra vermelha, tem que ser uma perto da outra, porque você vê, aqui ele deu um bloco, aqui ele já deu outro, aí deu essa falha, aqui é uma falha gente, deixa eu ver se é falha, ali ele deu dois blocos de cristal, duas bolas, igual eu estava explicando para vocês, deu uma aqui, deu a outra aqui, deu uma pequena falha aqui, mas jogou cristal, está vendo? só não deu grande, jogou cristal, e aqui já pegou outra bola, então é por isso que eu estou explicando, que você precisa fazer um monte de catra, olha só como é que ele vai subindo, está vendo gente? ali, olha lá, e o que é isso? se você pegar de onde vem a raiz do capim ali em cima, até esse nível, você vai ver que vai dar dois metros, porque essa montanha, ela acaba logo aqui, que é uma vazante aqui embaixo, está certo? então está aí a explicação, espero ter ajudado vocês aí do Brasil todo, que estão tentando minerar, que vocês tenham aprendido essa dica muito importante, não fique fazendo túnel debaixo de terra vermelha, porque a terra vermelha, é altamente perigosa, ela quebra sem avisar, aqui mesmo eu estou falando com vocês, olha essa trinca, aberta aqui nesse barranco, a pessoa às vezes não tem experiência, e sai cavacando aqui, e o barranco pode estar trincado, por cima da sua cabeça, você não viu, depois esse barranco pode cair, e você morrer, está certo? Então isso aí, é uma dica do pastor, valeu, e até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, diga de qual cidade, qual estado você está nos assistindo aí, e deixa o seu comentário, nos indica aí para o seu pessoal, consultorias, e a gente marca as datas, para a gente conversar, um abraço!